Esse vídeo é um oferecimento do Cashflix, a melhor escola de educação financeira do Brasil. Se você quiser liberar o seu acesso gratuito à plataforma, basta clicar no link da descrição. Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje teremos mais um episódio do Costa Responde, que é um quadro aqui no meu canal, onde eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui no YouTube e também vocês deixam lá no meu Instagram, que é arroba scostarafael, se você não me segue lá, me segue. E uma das perguntas que eu venho recebendo é sobre renda fixa. É algo que eu não falo muito, mas que vocês deixaram a pergunta, então eu vou responder, que é Rafael, estou vendo juros cair, vale a pena investir em pré-fixado nesse momento? Então vamos lá, vamos entender isso. Sim, vale a pena, mas tem um grande problema em investir em pré-fixado, que é ao pré-fixar o seu retorno na renda fixa, você confia que a inflação no Brasil vai ficar baixa. Então vou te dar um exemplo. Nesse momento eu gravo esse vídeo, a inflação está em torno de 4%, você lê aqui em 13,25%. Legal. Então eu consigo pré-fixar hoje alguma coisa em torno de 12% a 13%. Então isso parece um ótimo negócio para quem olha para a foto. A foto é o momento que nós estamos vivendo. Se é um prefixo ali em 12%, por exemplo, a inflação tem 4, juros real de 8, multa de um juros real, perfeito. Aí o que o cara faz? Ele vai lá e prefixa por 10 anos. E aí que está o grande problema. A pessoa olha para uma taxa de 12% por 10 anos e acha isso um ótimo negócio. Por quê? Porque novamente ele está olhando esse momento. Só que você não pode olhar esse momento. Você tem que olhar o que pode acontecer no futuro. E cá entre nós. Quando a gente fala de Brasil, a gente não tem um bom histórico de controle inflacionário. Só lembrar que recentemente a inflação já estava em 11% no país. Então veja que isso pode acontecer de novo. Então estamos em 2023. O cara faz o prexado para 2033. Cara, o que garante que em 2026, 2027, 2028, qualquer um dos anos, ao longo desses 10 anos, a gente não vai ter uma inflação de 10%, 11%, 12%. Ou pior, que haja um total descontrole da inflação no país e ela chegue, por exemplo, a 20%. É impossível disso acontecer? Não, não é impossível. Então eu, Rafael, não sou grande fã de prexado, mas eu acredito que sim, faz total sentido você usar prexado em momentos específicos como esse que a gente vive agora de queda de juros. Mas nunca prefixe por mais do que dois anos. Essa é a minha visão. Por quê? Porque dois anos é um tempo bem visível para a inflação. A gente tem bastante dados econômicos que tornam a inflação de um até dois anos bastante previsíveis. Mais do que isso, já é bem mais complicado. Então eu, Rafael, não gosto de prexado com mais de dois anos e é por isso que eu falo para você dar uma olhada nisso. Se você está com prexado de longo tempo, talvez seja interessante você rever essa alocação. Tá bom? Diz para mim aqui nos comentários se vocês querem que eu fale mais sobre renda fixa. Não é algo que eu costumo falar muito com o meu canal aqui porque eu gosto mais de renda variável, mas eu estou aqui para ajudá-los. Então diz para mim aqui nos comentários e eu tenho um recado importante para você agora. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa tomar conhecimento sobre o assunto que falamos nesse vídeo e não esquece de deixar seu like porque dessa forma o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e ele é mostrado para um maior número de pessoas, possibilitando dessa maneira que devemos juntos mais educação financeira gratuita para todo o Brasil. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação que temos vídeos novos todas as semanas. Um forte abraço e até a próxima!